Bom dia, viu? Eu fico impressionado com a minha voz, meu tom de voz e minha imagem quando eu vejo o que eu gravo. Mas mesmo assim eu arrisco, eu sinto essa necessidade de fazer esse pequeno vídeo, essa gravação de textos que eu escrevo semanalmente e que o Jornal de Notícias de Montes Claros publica. Então, vamos nessa. Hoje eu estou escrevendo sobre mundos invisíveis. É o que surgiu. Eu desconfio que minto, eu imagino. Por um fio o sonho vira escrito. Não sei se verdade ou fantasia o que escrevo. Pode ser que todos estejamos, pode ser que todos sejamos um, parte de um. Esta energia que nos une, comum a todos, nós, animais, vegetais, minerais e mais, eu imagino agora presente em nossos corpos, sentimentos, pensamentos. Pelo jeito, tudo pulsa, 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 tudo vive. As pessoas minhas próximas, mesmo que longe, estão aqui comigo em cada momento que de cada uma me lembro. Se me amedronto, me perco de mim. Se me permito, vivo. Se pulo meus preconceitos, se falo com as plantas e fico atento, recebo de volta tipos diferentes de sentimentos. Como um espelho, o que emito bem, bem me chega. É um ânimo estes outros mundos, essas janelas que se abrem, essas portas e portais, estes universos, novidades para mim, antigos como o antes do tempo. Se respiro e amplio, se fico atento e me entrego, no meu corpo arrepios. Às vezes, simples, formigamentos. Formigamentos se transformam em reflexos, em movimentos espontâneos. E se me permito, meu corpo balança e dança. Se mais me entrego, ativo, vivo, meu corpo descansa no colo deste todo que também sou eu. Tem coisa que não entendo, tem coisa que nem via e nem sabia. Só existe o mundo que percebo. Este é meu mundinho. Se me permito, imagino. Se me permito, experimento. Sou eu e sou o outro. Somos um. Presto atenção na gata e a gata me fala. Se falo doce, doce me trata. Se fico na minha, fico na dela. Uma alegria maior quando percebo noutros, noutras pessoas, o que percebo em mim. Quando leio o Wilhelm Reich, está lá a energia que sinto. Esmiuçada, testada, experimentada, checada por aparelhos que comprovam, asséticos, o que outros vivenciam e sentem. Tudo isso para mim é um experimento. Não estou seguro nem do que falo, nem do que sinto. Mas que bom, que bom. Meus estados se alteram. Outras emoções interferem nas minhas. Se desatento, vivo o que não me gusta. Mas a fria água do banho me provoca outro equilíbrio. O sangue corre diferente. Naquele momento, embaixo d'água fria, esqueço de tudo e grito. Meu corpo já não é o mesmo que antes. Meus sentimentos se alteram. Uma forma de oração, esta, de interagir com a natureza, de saber das pedras, dos ventos, das águas, dos bichos, das sementes, de mim. Alterações de respiração me alteram o estado. Com medo, susto a respiração. Respiro profundo quando choro ou me alegro. Outro dia, inesperado, ali no centro espírita, onde o doutor Fritz chega, lá nos Sabarás, de repente, uma força me sobe das entranhas. Um choro de alegria que nunca antes chorei. O mundo muda com meu olhar, mesmo permanecendo o mesmo o mundo. Antes, muito antes, naqueles tempos de paz e amor, nas Holandas, estado alterado, o chão se movia, tudo pulsava, e eu percebi o que antes não percebia. Vi, eu vi, eu fora do corpo. Meu corpo misturado a outro, como um só. Depois, outro dia, outro lugar, outras companhias, percepções ampliadas, pulsei. Hora ponto, hora infinito. Ausências de tempo e espaço. Eternidade presente. Eternidade presente. Cheguei um, saí outro. Perderam os sentidos, o dinheiro, as roupas, os controles. Meu corpo carrega minha história. Guardo em mim o que senti e vivi. E desperto, de novo, cutuca minha memória o que vivi quando mexo no meu corpo. Em todos esses estados, em comum, há paz presente. Como no outro dia, recente, lá nos Lumiares, as batidas dos tambores, ao lado de afetos despertos. E mais, o que não sei, os cantos, as sensações, os sentimentos, me vieram reflexo e me entreguei. Reflexos viraram movimentos. Movimentos viraram dança. Vi o que antes não via. A energia que é de cada outro corpo, fluía. São estados, descubro, que dependem de meus desejos, de minhas intenções, de minhas entregas. Sabedoria nova, novidade. Cada vez que sinto, vivo, sei. Outras vezes, me esqueço quem sou. E me perco e desejo o que não tenho, como se o objeto que desejo pudesse suprir o que profundamente desejo ser. Mas não supre. O consumo me faz um banana. O consumo me engana. E, ô coisa boa, quando atento, escolho ser quem sou. Esta também é a minha questão. Ser ou não ser? Cuidados comigo. Vida breve, escolhas leves. Se pesadas ou vida errada. Uma vida em comum, como qualquer um. Vida boa, escolha de cada um. Que me importa o que me falta, se o que tenho me supre. Se já sei, uma vida simples tem sido uma vida boa. Dou glórias a meu Deus, este que sou eu. Este que é minha criança. Que a vida mansa me lança. Aleluia. Saravá. Namastê. A melhor escolha, o que for melhor pra mim, pra você. Papai faria 109 anos, dia 5 de abril de 2019. Herdei dele um tanto. Volto em meia, vejo papai em mim, Quando gargalho, ronco, enche um garfo, carrega o embrulho, Conserva a moça ao lado de dentro da calçada. Quem conheceu papai se lembrará da sua cordialidade, do seu bom humor. Alegre lembrança, aquele jogo de bolinha de gude no seu umbigo. E a cacunda amiga, na volta sonolenta das festas de junho, No cabelo penteado, a brilhantina, o óleo que pulava pro travesseiro. Meu pai foi um pai presente, amigo fiel, prestativo, bom caráter, Honesto nas palavras, nos tratos, nas contas, honesto nas emoções. De seus defeitos, se tinha, eu não me lembro. Bonachão, amoroso, papai, são boas lembranças. Muito obrigado, muito bom dia pra todos nós. Vidas boas pra todos nós. Tchau. 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 Tchau.